Paz, meus queridos. Amém? Quantos conseguiram participar da conferência missionária? Levante sua mão. Presencialmente ou online? Amém? Glória a Deus. Ainda estou tentando me recompor de tanta palavra poderosa que recebi, tanto confronto. E certamente Deus está incomodando a sua vida também, assim como está incomodando a minha. Inclusive, já estamos trabalhando em fazer alguma ação com os homens, em parceria com o projeto Mal Estendida, para levar ajuda a algumas pessoas que estão precisando. Então, nós vamos posteriormente estar divulgando para que você talvez gostaria de participar conosco, e abençoar a vida de algumas pessoas. Contamos com vocês. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no 1º de Samuel, capítulo 11. E também queria já, desde já, incentivar se você tem paixão por missões, se você gosta de missões, talvez você tenha chamado missionário, ou gostaria de estar interagindo um pouco mais, sabendo um pouco mais de missões para... Estamos abrindo vagas no Ministério Alcance, que primeiro saiu Lidiane, saiu Francis, a Ed deu a luz ao neném, então estamos ficando sem gente. Todo Ministério de Missões é assim, todo mundo empolgado, mas como a maioria tem chamado, em pouco tempo Deus envia e a gente fica sem. Mas certamente Deus vai incomodar mais pessoas, e nós vamos estar sumando nessa equipe e nesse ministério. Amém? Então pode falar conosco, e certamente será bem-vindo. 1º de Samuel, capítulo 11, versos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim, Então subiu Naás a Monita e sentiu a Javes de Eliade, e disseram todos os homens de Javes a Naás, façam aliança conosco e te serviremos. Porém Naás a Monita lhes disse, com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim põe a esta afronta sobre todo Israel. Os Samonitas, segundo esse versículo, eles sitiaram essa cidade, cidade de Israel, e eles queriam atacar esse povo. Mas o povo de Javes não queria enfrentar essa batalha, porque certamente os Samonitas eram um grupo maior, numeroso, guerreiros. Então eles, nessas circunstâncias, eles falam, não vamos batalhar, façamos uma aliança, uma aliança na qual nós passemos a servir vocês, nós vamos ser seus serventes, seus escravos, porque nós não queremos morrer na batalha, nós queremos servir vocês, não nos mate. Só que Naás tem uma proposta muito terrível para o povo do Senhor. Ele fala, tudo bem, vamos fazer uma aliança, mas eu quero tirar de cada um de vocês o seu olho direito. O seu olho direito. E o interessante disso aqui, é que, na antiguidade, quando os homens saiam para as batalhas, muitos deles usavam capacetes, e nos capacetes, capacete se fala, né? Gelmo, capacete, de batalha. E muitas vezes eles tinham parte do olho coberta para que um soldado, no meio da batalha, ele não viesse a perder os dois olhos. Então existia uma proteção no lado, e uma apertura maior no outro, para que ele pudesse enxergar e pudesse batalhar com sua espada. Então muito provavelmente acontecia isso nessa época, ou a maioria deles também tinha um escudo muito grande, com o qual fazia a mesma função, se proteger, e proteger o olho, e com outro olho, com o olho direito, eles conseguiam batalhar com suas espadas. E o que Javes estava falando, o que Naás estava falando com eles, é o seguinte, tira-se o olho direito, o que significa que essa pessoa nunca mais teria a possibilidade de voltar a batalhar, em nenhuma guerra. Ele estava tirando a capacidade de luta do povo de Israel. Então é uma proposta terrível, porque ao fazer isso, ele garantizava que nunca mais eles conseguiriam se sublevar, se revelar, ou lutar contra os samonitas. e isso foi muito terrível para eles, e eles ficaram muito tristes, assustados, angustiados por tal proposta, e em versículos mais na frente nós vamos ver o que acontece com isso, com essa situação, com essa proposta terrível, e pesquisando um pouco, eu descobri que Naás significa serpente, e a serpente simboliza o diabo. E quando você quer aplicar essa palavra para a sua vida, é algo muito forte, porque o diabo, o inimigo, está tentando tirar da sua igreja, do povo do Senhor, a capacidade de lutar. Ele está querendo subjugar a humanidade, subjugar a igreja, subjugar as pessoas, através de uma aliança, na qual ele quer tirar seu olho direito, porque ele quer tirar de você a capacidade de lutar, de enfrentar, de se defender, porque ele sabe, ele entende, ele compreende que você é o ungido do Senhor, o protegido do Senhor, e você representa uma ameaça para ele. É por isso que ele quer fazer isso. Estava lendo ontem acerca de Mohamed Ali, já ouviram falar dele, o Cassius Clay, o boxeador mais grande da história, perguntaram para ele em uma entrevista, como é que você conseguiu ser um boxeador assim tão relevante, como você consegue vencer tantas lutas? E ele fala porque, e eles falaram, esse é o JAP de direita, é o seu golpe de esquerda, é a sua agilidade, e ele respondeu, não, é porque eu me levanto uma vez mais que todos os meus inimigos, eu me levanto uma vez mais que todos aqueles com os quais eu estou lutando. então ele fala da capacidade de lutar dele, aquela determinação, aquela perseverança, apesar de ter sido derrivado, talvez, que ele se esforça e ele levanta uma vez mais. Então nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre a nossa capacidade de lutar, a capacidade de lutar da igreja, nós fomos criados por Deus, certamente nós ganhamos a vitória na cruz do Calvário, mas nós temos, e você sabe, eu sei, muitas batalhas que lutaram dia a dia. Em todo lugar onde nós estejamos, nós temos batalhas para lutar, pero quando nós, essa capacidade de lutar seja roubada de nós, nós vamos subjugar aquilo que o inimigo quer fazer em nossas vidas. Então em primeiro lugar gostaria que nós possamos compreender que o diabo está tentando roubar a sua e a minha capacidade de lutar. Isso muitas vezes acontece porque passamos por situações adversas e nos sentimos agobiados, desanimados, frustrados, entristecidos talvez pelo que estejamos vivendo e isso nos deixa com um ânimo baixo, com expectativas e esperanças e a fé minguada por conta das situações que estão acontecendo. Isso te leva a um ponto no qual você fala para que eu vou continuar lutando? Para que eu vou continuar perseverando, insistindo? Talvez algum filho ou alguma filha se desviou dos caminhos do Senhor ou um filho ou uma filha está no mundo das drogas e você pensa já fiz de tudo, já orei, já jejuei, já aconselhei, já levei a um lugar para que ela pudesse se se reabilitar mas não acontece, nada disso sucede. Já não tem mais o que fazer. O inimigo veio e está tentando roubar a sua capacidade de lutar porque o objetivo dele é te destruir. A Bíblia fala que ele anda como leão rugindo procurando a quem devorar e se você cede ao cansancio ou a frustração provavelmente você vai ser devorado por ele. E precisamos entender que a nossa capacidade de lutar ela é incremental e nós não devemos deixar que ela seja roubada pelo inimigo porque o dia que isso acontecer certamente nós vamos a perder muito. Elias quando ele ofereceu aquele sacrifício e ele matou aqueles quatrocentos sacerdotes de Baal quatrocentos homens quatrocentos sacerdotes algo épico e logo depois a Jezabel senteira desse fato e ela ameaça envia uma ameaça para ele. Depois de ter matado quatrocentos sacerdotes de Baal ele ficou intimidado por uma ameaça de uma mulher. Que mulher é essa? Se sentou amedrontado e falou Deus me mata quero morrer. Ninguém se sente identificado pelo amor de Deus senão vai dormir no sofá. Às vezes uma palavra em um momento de demasiado estresse de cansancio conseguiu gerar em ele que aquela capacidade de lutar contra aquele sacerdote de Baal seja minguada ao ponto dele se intimidar pela ameaça de uma mulher. Então em situações e momentos como esse é que nós devemos ainda mais lutar e batalhar porque certamente a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. E algo que quando passamos situações adversas inclusive nesse tempo de COVID em momentos mais críticos de perda de trabalho de redução de salários de falta de recursos aquela capacidade de lutar muitas vezes ela vai minguando mas algo crítico que acontece nossa capacidade de lutar por outros desaparece então já não mais fazemos obra missionária já não mais nos preocupamos por evangelizar ou falar para o outro de Jesus passamos a nos preocupar por nós mesmos pelas nossas necessidades pelas nossas carências e o objetivo do inimigo de uma ou outra forma está sendo cumprido tirou sua capacidade de lutar mas de lutar pelo outro mas hoje nessa noite quero falar com você que o senhor quer restaurar essa capacidade de lutar na sua vida eu não sei como você veio hoje aqui mas ele quer renovar isso em você e se você sente que seu filho não volta mais para os caminhos do senhor continua lutando continua batalhando continua orando por ele continua perseverando se você já orou pela conversão de algum vizinho continua perseverando irmão já passaram cinco anos e ela ainda não aceita Jesus como o capelete falou semana passada as aranjadas que ele recebia daquela mulher e ele continua perseverando durante oito anos continua lutando meu irmão continua perseverando pela vida do seu filho pela vida da sua filha do seu esposo da sua esposa continua batalhando não há pior luta que aquela que não se faz precisamos continuar lutando porque a Bíblia fala que o diabo veio para roubar matar e destruir no momento que ele rouba sua capacidade de lutar ele destrui você sua vida seus sonhos ele mata tudo isso e ele ainda destrui projetos de Deus para sua vida de ser um abençoador de gerações Deus te colocou aqui na terra para não para você desfrutar de tudo que a terra tem meramente se não para abençoar outras pessoas mas quando o diabo tira isso de você você cai e cede ante aquilo que ele quer fazer com você e muitas gerações vão ver-se afetadas por isso então não desista não ceda ante ao inimigo ante o que ele quer fazer com você tem uma história muito antiga que eu vi nos inícios da minha conversão e eu vi por um pastor argentino por um pastor brasileiro e até por um pastor peruano então acredito que ela deve ser muito real talvez você já tenha ouvido de uma filha de um pastor que ela queria se desviar aliás ela não queria seguir os caminhos de Deus e ela disse eu cansei de ser bicho eu cansei de ficar na igreja eu cansei de seguir os moldes do meu pai eu vou para o mundo eu vou pecar eu quero pecar e ela decide ir num concierto de um grupo de rock e naquele grupo de rock ela está numa área bip e de pronto todas aquelas moças bonitas da área bip elas foram chamadas por aquela equipe de rock para ir numa sala privada no qual eles iam ter droga iam ter bebida iam ter sexo e ela é uma das meninas que foi chamada então ela vai e na porta da entrada daquela sala tinha uma mulher a mulher era vidente aquela que cuidava da área espiritual daquele grupo satânico então começa a falar entra, entra, entra as meninas e quando essa menina chega na porta e a mulher vem não e fala espera aí você não e ela fala mas eu fui convidada por eles também me chamaram ela fala você é crente eu falo eu não sou crente mas alguém da sua família é crente eu sinto que existe uma proteção uma barreira sobre a sua vida e você não pode entrar aqui porque seguramente se os pais alguém deve estar orando por você e te dando proteção e cobertura e naquela mesma hora os pais dessa menina estavam orando e clamando pela vida dela não desistindo dela pedindo ao senhor que protegesse a vida da filha não pararam de lutar talvez você pense irmão missionário mas meu filho está nas drogas está no fundo das drogas mas continua perseverando continua orando enquanto outros se drogam e começam a ver ETs começam a ver sei lá porcos voadores seu filho vai ver Moisés Abraão todos falando volta 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 alguma coisa vai acontecer mas não deixe de lutar não se rinda meus irmãos não deixe que o inimigo roube isso de você porque isso é dado por Deus para você ter as vitórias sobre as obras do maligno amém em segundo lugar algo muito interessante e essa semana semana passada estávamos fazendo um estudo sobre a ira e a ira muitos temos um conceito assim de ira como algo errado completamente errado mas a ira é um sensor de que você ainda está com suas capacidades de lutar ativas a ira é um atributo de Deus e as vezes não nos gosta nós não gostamos pensar em em que Deus tem ira mas se você lê sua Bíblia você vai perceber que é um atributo de Deus é um atributo essencial de Ele está com Ele e nós como cristãos também podemos irar-nos mas a palavra do Senhor fala irá-nos pero não pequeis essa é a diferença podemos nos irar pero nós não devemos pecar então a ira é boa no sentido de que ela te demonstra que você ainda quer lutar porque você vê as injustiças que acontecem no mundo se você para para olhar o jornal de pronto você vê três quatro mulheres pelo menos no jornal as vezes eu vejo que foram agredidas pelos seus cônjugues pelo homem com que elas estavam e uma delas inclusive grávida teve que pular do segundo andar porque o marido ia matar ela e ouvir coisas como essa a mim me enche de ira me dá raiva e falo Senhor não é possível não posso sentir isso injusto Senhor como tantos homens tendo as forças que o Senhor deu naturalmente eles usam disso para agredir e para matar as mulheres ou abusar das crianças que indignação que ira que me dá isso Senhor mas o error disso é que muitas vezes canalizamos nossa ira hacia a pessoa e não hacia aquilo que o inimigo está fazendo na vida das pessoas é por isso quando nós recebemos uma mensagem de whatsapp um vídeo vemos no jornal um bandido um ladrão sendo assassinado ou sendo atropelado por aquele carro que ia ser roubado ou porque se deu mal porque foi assaltado e justo era um policial e levou uma surra pela população ou levou um tiro e a gente bate palma e fala bem merecido bem merecido isso aí eu faria e mais sentir ira é justificável mas contra as ações do maligno não contra as pessoas porque a bíblia fala em esse que o senhor não se comprasse na morte dos ímpios então se ele não se comprasse eu não devo me comprasse nisso também porque certamente se a pessoa morre na impiedade a condenação é eterna para ela mas o senhor não se comprasse porque ele quer que todos sejam salvos ele quer que todos bandidos pedófilos abusadores assassinos por mais que doa por mais que a gente pense não pode impossível eles tem acesso a salvação porque ele morreu porque Cristo morreu por eles porque eles tem a oportunidade de entregar e passar as vidas e passar a eternidade com Cristo Jesus também por mais que nós não compartilhar não nos alegremos disso também há oportunidade para isso então nós precisamos canalizar essa ira nós precisamos entender que Deus colocou isso em nossa vida para que lutemos por aquelas pessoas que precisam de justiça de ajuda então se eu sei que uma mulher está sendo agredida então eu me indigno eu fico irado então eu tenho que procurar canalizar essa ira para algo bom o que que eu vou fazer com isso senhor senhor eu sou muito incomodado com isso o que que eu faço me ajuda senhor me dá sabedoria eu quero ajudar eu quero promover alguma coisa eu quero fazer alguma coisa porque isso não pode continuar acontecendo no Brasil mais de 13 mil mulheres mortas o ano passado pelos seus maridos mais de 120 mil mulheres agredidas nos seis primeiros meses deste ano mais de 13 mil crianças abusadas sexualmente se você está ouvindo essas notícias nos jornais ou em algum lugar e não causa nenhuma certa incomodidade nenhuma indignação a sua capacidade de lutar foi tirada pelo inimigo ele tirou ele roubou a sua capacidade de lutar e você está pensando o mundo é assim mesmo a vida é assim mesmo não tem mais nada que fazer o que eu vou fazer o que vamos fazer e já se acostumou a ouvir diariamente isso sua capacidade de lutar foi roubada e você precisa retomar ela e você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus quero fazer alguma coisa não quero ficar de braços cruzados e você tem capacidades você tem talentos que você nem imagina mas Deus quer usar você quer usar a sua vida mas como que eu vou fazer isso se isso é muito grande o Brasil é muito grande começa com pequeno começa com uma vida com uma pessoa e Deus fará o demais Deus fará o restante quem é fiel no pouco Deus coloca sobre muito tem um pastor chamado David Wilkinson que já partiu para a eternidade no momento em que Manhattan Estados Unidos era muito violento tinha muita droga muita perversão muitos assassinatos ele ficou sabendo disso ele começou a ficar incomodado irado irado com isso e no livro que ele tem chamado a visão ele narra ele escreve o que motivou ele ir lá no coração daquela cidade onde tinha muita perversidade ir e pregar o evangelho ele falou que acendeu dentro de mim uma ira tão grande pelo que o diabo estava fazendo nas vidas dessas gangues e eu decidi sair da minha igreja do meu conforto o que é que eu estou fazendo aqui eu preciso fazer alguma coisa ele foi lá e pregou o evangelho muitas dessas gangues foram convertidas a Jesus tem um um dos piores dessas gangues chamado Nick Cruz se converteu em um grande pregador da palavra do Senhor existe uma grande igreja fruto do trabalho desse homem um dos últimos profetas que nós tivemos nos últimos nas últimas décadas David Wilkinson um missionário que foi no Peru e ele estava caminhando pela cidade conhecendo ainda e uma criança chegou perto dele a criança que limpa sapatos qual o nome aqui engrajante e fala eu limpo seus sapatos ele falou não ele está limpo não preciso isso mas eu preciso ganhar dinheiro e eu limpo mesmo assim e o missionário falou não não preciso e de pronto a criança para para ele e fala você não é daqui né e ele fala não ele fala eu posso ser mulher para você por um pouco de dinheiro o missionário ficou muito comovido ficou muito irado mas ele é um dos fundadores de um dos orfanatos mais grandes de Lima a capacidade de lutar dele ante uma situação difícil gerou uma indignação que falou alguma coisa eu tenho que fazer e Deus colocou no coração dele criar um orfanato uma casa hogar e ele cuida de muitas crianças e quando essas crianças atingem os 18 anos elas tem que ser mandadas embora por lei pelo governo ele pega essas crianças e ele coloca na faculdade e ele vai viaja e pede dinheiro a muitas pessoas para poder ajudar essas crianças a se formarem e muitos deles já tem sua profissão sua casa e sua família existe alguma coisa que te indigna que gera ira ódio pela maldade que está acontecendo no mundo existe certamente todos nós temos isso ou já hemos experimentado mas o que que vamos fazer com isso o que que você vai fazer com isso o que que eu vou fazer com isso e muitas pessoas falam não mas ele é missionário missionário tem um chamado é assim é vida de missionário tem essas coisas essas tarefas essas funções são para eles eu sou uma pessoa comum normal membro comum da igreja mas tinha um casal membros comuns da igreja que foram passar férias em Camboia e quando chegaram lá ficaram sabendo sobre o tráfico sexual tráfico humano eles ficaram muito aborrecidos com isso indignados com esse abuso porque essas crianças não tinham recursos não tinham não tinham para comer então o único meio de conseguir algo de dinheiro é se entregar essa vida de pecado de abuso muitas delas eram raptadas das famílias ofereciam trabalhos as meninas no interior nos interiores da cidade falavam não nós temos um lugar você vai ficar e você vai poder trabalhar e você vai ganhar dinheiro e você vai ganhar dinheiro vai poder enviar ajuda para sua família e eles levavam para a cidade pegavam os documentos e colocavam em boates em lugares de prostituição meninas de 12 13 14 anos essa família chegou em Camboia não sabia dessa realidade viu a realidade ficou como movida choraram muito indignados voltaram para Estados Unidos venderam a casa venderam todas as coisas que eles tinham e foram para aquele lugar deixando tudo e criaram uma casa para atender e cuidar dessas crianças e eles falavam se você quer um lugar para ficar e comida nós vamos te dar mas não vai aparecer para esse mundo para essa vida então há alguma coisa para eu e você fazermos não importa se você não é pastor missionário presbítero Deus pode colocar um projeto de vida para você fazer alguma coisa só precisa obedecer e fazer não lute com Deus contra os projetos que o Senhor coloca no seu coração porque certamente são oportunidades para salvar e alcançar outras pessoas não lute não seja rebelde o mundo nos oferece muitas coisas riqueza carro novo casa nova tudo tudo melhor e melhorado e chamamos isso de prosperidade e em realidade não é que seja mal mas certamente nós podemos fazer alguma coisa de mais trascendência nessa vida porque Deus coloca recursos talentos e dons para certamente abençoar outras pessoas através de ti serão benditas todas as famílias da terra porque a sangue de Cristo Jesus flui através da sua vida para a bênção das outras pessoas não para reter a bênção para você mesmo então a ira é algo muito importante você precisa canalizar ela para o bom terceiro lugar da capacidade de lutar é uma habilidade e um termo militar chamado olho de tigre olho de tigre é quando um soldado em combate ele é ferido e de pronto ele é restaurado recuperado e ele volta para a batalha e quando ele volta para a batalha ele tem outra percepção em relação aos soldados que estão indo pela primeira vez é como se ele pudesse enxergar aquilo que os demais não enxergam ele consegue distinguir o perigo onde os outros não veem perigo ele consegue saber que está acontecendo ou que vai acontecer alguma coisa mesmo que nada aparentemente se tenha de redor é uma habilidade que os soldados que tem experiência que passaram por dificuldades por lutas por leções eles conseguem ter isso desenvolvem essa habilidade e algo muito importante como igreja do Senhor é que todos nós vamos passar por diferentes batalhas ou provas nas nossas vidas mas algo que devemos entender que aquilo que você está vivendo mesmo você entregando sua vida a Cristo mesmo você sendo servo fiel e você passando por enfermidades por alguma luta por algum problema por a morte de algum familiar por algum filho especial por um pai alcoólatra por qualquer situação que marque sua vida isso para você é o óleo do tigre porque isso vai desenvolver uma habilidade em você que outros não vão ter você vai conseguir enxergar pessoas que tem necessidades que outros não enxergariam você tem uma agudez para a luta diferente porque você foi marcado pela tribulação que você viveu pelas batalhas que você enfrentou tem um pastor no Peru que a filha dele teve problemas alimentares e ele não sabia mais o que fazer não sabia mais como cuidar ela levava os médicos prometiam terapias muitas formas de poder cuidar muitas alternativas caras mas nada funcionava então ele desesperado em uma viagem ligam para ele sua filha vai morrer em qualquer momento porque ela está muito debilitada porque ela está muito magra porque ela se recusa a comer ela não come muito difícil e procurando ajuda em algum lugar em outro lugar ficou sabendo que na Austrália através da igreja Houston existia uma terapia para pessoas que tinham problemas com distúrbio alimentar ela falou tragam ela não sei como fazem mas tragam ela porque ela estava em outro país em Estados Unidos e os Estados Unidos iam ir para a Austrália e ela chega no aeroporto no aeroporto não queriam deixar que ela embarque porque ela estava muito debilitada muito magra e eles falaram não essa menina vai morrer ela não pode viajar e eles conseguiram um atestado médico que ela poderia viajar então ela viajou e no meio da viagem ela vomitando ela muito mal o avião o piloto queria aterrissar em Panamá para poder parar e conseguir uma atenção mas ela se recompôs e conseguiram viajar ela chegou até a Austrália ela ficou alguns meses naquele lugar e ela foi tratada numa clínica cristã e através de oração através de terapias através de muito cuidado ela foi restabelecida ela voltou para o Peru ela é pastora no Peru e ela fundou e ela fundou uma casa de ajuda para meninas que tem problema de distúrbio alimentar então quando ela está na igreja e tem um grupo de homens o pai conta que de pronto ela não vê mais a filha e quando ele percebe a filha está lá abraçando uma menina e chorando com a menina e ministrando para a menina porque ela desenvolveu uma habilidade que não todos têm ela já passou por essa luta então ela está orando por ela ministrando a vida dela entendendo a dor que ela tem o sofrimento pelo qual está passando o aperto no coração que ela está tendo e ela ora e ministra e depois ela leva para aquela casa onde ela é tratada com um tratamento que custa milhas de dólares eles dão de graça para essas meninas se você passou por alguma situação difícil por alguma perda por alguma luta por algum luto Deus quer usar essas habilidades suas para abençoar outras pessoas você não sofre por acaso as suas feridas podem ser bálsamo para curar as feridas dos outros Deus quer te usar para você abençoar pessoas vamos orar vamos ficar em pé pai não sei que cada um dos meus irmãos passou ou está passando agora mas não deixe Deus que eles parem de lutar se eles caem que se levantem mais uma vez porque teu braço forte certamente os está sustentando se eles estão fraquejando entristecidos sem esperança sem fé levanta eles uma vez mais continua lutando continua lutando continua batalhando qualquer experiência terrível que você tenha tido na sua vida Deus vai transformar em bênção José disse para seus irmãos aquilo que vocês planejaram para a mão Deus os transformou para bem e Deus quer abençoar muitas pessoas através das suas vidas seja na sua alegria ou seja na sua tristeza você pode ser um canal de bênção para as nações para as famílias para as pessoas para a sua célula para a sua igreja para o mundo todo porque o Senhor certamente quer algo com você tem um propósito com você amém obrigado Senhor por cada um dos meus irmãos fortalece eles nas lutas nas batalhas Senhor afirma os pés deles Senhor fortalece os braços Senhor que eles não entreguem o olho direito Senhor ao inimigo ante qualquer embate da vida ante qualquer proposta ante qualquer pecado Senhor que eles se ponham em pé e continuem batalhando a batalha da fé Pai porque o mundo precisa porque nós precisamos Senhor e porque o Senhor precisa ser conhecido em todas as nações da terra continua lutando que a vitória é certa em nome de Jesus amém aleluia pode sentar acho que fomos tomados por uma palavra bem especial pode acender a luz o reino é de Saúl e os amonitas querem fazer a festa querem pregar uma cidade e eles querem dominar a cidade e eles querem que eles se entreguem mas eles mesmo furem nos seus olhos o Jimmy falou a respeito disso e muitos de nós podemos estar aqui nesta noite com os dois olhos curados por Satanás quando não enxergamos a graça e a glória de Deus na nossa vida quando perdemos a capacidade de entender o projeto de Deus para cada um de nós quando perdemos a capacidade de compreender que nós não somos meros espectadores do reino de Deus mas somos o instrumento do reino dos céus para fazer o reino dos céus crescer quando não entendemos que na igreja nós somos frequentadores de igrejas mas somos o povo de Deus a família da fé levantada para buscar outras famílias e alcançá-las pela glória do nome de Jesus nossos olhos estão furados quando nós estamos tentando viver no mundo os prazeres do mundo os prazeres da carne e querendo ter um lugar no céu usamos os princípios bíblicos as promessas divinas para dizer que estamos nos céus mas o nosso coração está nos prazeres do mundo satanás diz fica assim eu gosto é bom você vai morrer aí temos os nossos olhos furados não um ou dois olhos não só um mas os dois olhos furados quando amamos o pecado e não nos iramos com o pecado na nossa vida perdemos o temor de Deus e começamos a achar que misericórdia do Senhor substitui a justiça e nós chegamos ter a ousadia de dizer não Deus é muito misericordioso e ele não vai fazer nada comigo nossos olhos estão furados porque a própria bíblia diz que assim o pai disciplina ao filho que ama o Senhor disciplina aos seus filhos a quem ama nosso Deus é um Deus de misericórdia cuja misericórdia ela dura até mil gerações mas a sua justiça será sempre aplicada se falhamos se pecamos se não nos arrependemos pagaremos o preço diante do Senhor por aquilo que fazemos nos tornamos cegos quando somos egoístas quando ouvimos uma palavra desta não queremos reagir a esta palavra somos cegos quando ouvimos uma palavra como aquela do pastor Paulo Capellet do pastor Paulo Capellet eu sei irmãos que ele tem um chamado diferenciado ele foi chamado para ir para estar dentro de uma de uma favela para entregar o seu trabalho de 30 salários mínimos eu sei irmãos que como ele é só ele não há outro mas tem gente necessitada do nosso lado na nossa célula na nossa rua na nossa calçada e não fazemos nada nossos olhos estão furados quando nós não percebemos resgatar uma pessoa começa muitas vezes por esse cuidado social que o time se referiu aqui o tempo todo o tempo todo o evangelho do senhor ele nasceu no brasil e em muitos outros países através de trabalho com crianças 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 pobres crianças necessitadas os pastores chegavam os missionários chegavam e ainda é assim hoje você viu o Dida falando lá na república dominicana do seu trabalho com as crianças com as adolescentes com as mães todos necessitados todos vivendo em miséria e são alcançados com alimento com assistência social e aí é possível compreender o amor de Deus quando nós mostramos que Deus se mostra de carne e osso através de mim e de você e a gente ajuda as pessoas o que vamos fazer com uma palavra desta vamos entregar os nossos olhos para Jesus fazer um colírio e nos mudar e sairmos deste processo de frieza e de diferença pode ser irmão irmã que amanhã já não dê tempo para mim e para você pode ser irmão e irmã que Deus queira usar você hoje quando você resolver dizer eu quero senhor ele já desistiu de sua colaboração e está contando com o outro e essa é uma palavra dura que Jesus comunica a nós nesta noite temos boa palavra temos bom louvor temos pastores à disposição temos presbíteros nos servindo temos diáconos conosco temos um ambiente refrigerado climatizado temos sonoplasta temos multimídia temos um louvor temos tudo para nós e o que nós fazemos com isto depois que nós recebemos isto Deus nos convida a dar uma olhada vamos fechar nossos olhos mais uma vez vamos pedir ao senhor responda para você mesmo seus olhos estão furados Jesus coroa olhos de cegos o cego de Jericó Jesus perguntou a ele o que o senhor o que que tu quer o que você quer que eu te faça e ele disse senhor que eu volte a ver ele viu um tempo uma tradição fala que ele era até um pedreiro mas neste momento ele estava cego e Jesus abriu os olhos dele seus olhos estão furados furados pelos seus problemas pessoais furados pelas suas dores e você acha que você é a pessoa que mais sofre nas pastas da terra e precisa que todos olhem para você e você não precisa olhar para ninguém Jesus continua sendo aquele que recupera a vista aos céus senhor em nome de Jesus desce dos céus e abençoa esta comunidade que está aqui e esta comunidade que está em casa que porventura que esteja com seus olhos furados fechados vesgos incapacitados de verem segundo os olhos de Jesus segundo a ótica bíblica segundo a visão que o senhor tem dado para a sua igreja o senhor faz um milagre o senhor começou um culto aqui nesta noite vibrante termina este culto de forma brilhosa senhor abrindo os nossos olhos nos fazendo enxergar com a visão de Jesus pai fazendo nos ter os olhos de Jesus fazendo nos restaurar a visão do senhor com respeito a tudo aquilo que ele já nos ministrou já nos ensinou e nós precisamos ser restaurados senhor nós oramos a ti clamamos pela fé que faça isto na minha vida na vida do meu irmão em nossa vida no nome de Jesus amém